Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Agradecemos a sua audiência. Eu sou Luiz Pereira, vou lhes falar sobre o estado do Piauí, município de Baixa Grande do Ribeiro. Área total, 8 mil hectares. Uma fazenda de dupla aptidão, com excelência para agricultura. Área aberta, 5 mil e 500 hectares. Atualmente, plantando 2 mil e 500 hectares em lavoura. Reserva legal, 30% da área total. Altitude, de 400 metros a 480 metros. Uma topografia plana e semiplana. Teor de argila, de 20 a 35%. Tipo de solo, terra amarela argilosa e terra preta. Índice pluviométrico, de 1.300 milímetros a 1.600 milímetros por ano. Logística, 40 km do asfalto, 50 km da sede da Bung, 200 km da sede até o calcário. Bem feitorias, casa sede, casa de funcionário, alojamentos para 16 funcionários, escritório, balança rodoviária, energia elétrica, galpão, depósitos e cercas em todo o perímetro da fazenda. Documentação, totalmente regularizada. Preço por hectare, 20 mil reais. Preço total, 160 milhões. Condições de pagamento, 40% de entrada e o saldo a combinar comprador e vendedor. Nossa imobiliária cresce a todo dia, graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.